Música Tô sofrendo de amor, vai dizer a verdade E agora, Alvinho, olha pra trás, olha quem tá ali Braseira, mulher, ele mesmo Bote ele nesse mundo, faz não acreditar Meu sentimento, saudade daquele feijão Vai vir, tem razão de me ver Tô bocado em você, coração Eu não sei, quando a gente quer Basta dizer sim, então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembra da gente se amando embaixo do chuveiro Deixa ela agar, deixa ela agar, deixa ela agar E namorando na cozinha, feijão no fogo a ponto de nos inceliar Chacemada, chacemada, chacemada Eu lembro da gente se amando, bebê Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Deixa ela agar, deixa ela agar, deixa ela agar Deixa ela agar E namorando na cozinha, feijão no fogo a ponto de nos inceliar Chacemada, chacemada, chacemada Não sabe o que eu gosto Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor Tudo que fizemos Num só momento Deixei de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim pude encher, né? Ele estava tão perto Eu fiz um bobo Quem percebi E na vida Eu fiz um bobo Se me descer menos um real Se me desse ao menos um real Falo no seu nome toda hora Louco, 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 louco Por você, sofro por você Nada de você voltar pra mim eu falo Falo no seu nome toda hora Cara, hoje eu sei assim Louco, 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 louco Nada de você voltar pra mim Te procurando Ainda não encontrei Eu sofro te amando Como sempre, amigo O que é que eu faço com esse sonho que eu guardei Se na verdade é você quem faz sonhar Essa paixão tá virando loucura Quase ninguém me atora Tudo mais não dá Eu falo no seu nome Eu falo no seu nome toda hora Já virou rotina é sempre assim Cabelo de fogo Sou louco por você Sou louco por você Nada de você voltar pra mim 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 Nada de você voltar pra mim